A Ordem dos Advogados do Brasil vai processar o empresário que agrediu verbalmente Cristiano Zanin, advogado do presidente Lula, o que aconteceu foi no banheiro do aeroporto de Brasília. Vamos acompanhar. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, apresentará à justiça uma queixa-crime contra o empresário Luiz Carlos Bassetto Júnior, indiciado por atacar o advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, do aeroporto de Brasília. Ele foi identificado pela Polícia Federal e pela Polícia Civil do Distrito Federal como o autor das ofensas. O episódio ocorreu no início deste mês. O detrator se aproximou de Zanin enquanto ele escovava os dentes. Vem gravadinho aqui, ó. Como pode, né? O cara ficou rompendo tanto assim, ó. Olha que vagabundo aqui, ó. Hein, safado? Olha aqui, ó, pra câmera aqui, ó. Dá um tchauzinho aqui, ó. Safado. A vontade de meter a mão na orelha de um cara desse. Olha. Aqui, ó. Safado. Tem vergonha, não? Tem vergonha pelo seu país? Safado. Bom que você anda na rua assim, ó. Olha pra cá, ó, safado. Tinha que tomar um pau de todo mundo que tava andando na rua. O próprio presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, assina a peça, junto com os advogados Alberto Zacarias Toron, Ulisses Rabaneda e Fernanda Tórtila. A entidade pede ainda que o agressor pague 150 mil reais por injúria, difamação e ameaça. Fora as questões penais, né, desse acontecimento aí, que tudo isso sirva de lição, né, pra esse pessoal que costuma agredir, perseguir autoridades, ministros, enfim, com o celular ligado pra depois colocar nas redes sociais, né, julgando que isso promova, né, esse tipo de atuação, esse tipo de gente, né, que se usa desse artifício pra aparecer aí e pra se promover. 150 mil reais que ele vai ter de pagar, é claro que a ação for bem sucedida. Na justiça, fora, fora a questão penal, né, a questão criminal. O sujeito tá ameaçando o outro. Muito bem. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, acionou a Advocacia Geral da União pra tomar providências sobre uma postagem dos jogadores de vôlei, Wallace Leandro, contra o presidente Lula. Vamos ver isso aí. O atleta divulgou pergunta de um seguidor em uma rede social sugerindo violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e abrindo uma enquete para colher a opinião de seguidores sobre o tema. O Wallace fez a postagem nesta segunda-feira e apagou a publicação horas depois, mas prints passaram a circular nas redes sociais e geraram repúdio de atletas, artistas e políticos. A Comissão de Combate às Discriminações da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro anunciou que deve denunciar o Wallace Leandro de Souza pelo crime de incitação à violência. A Confederação Brasileira de Vôlei repudiou o post. Em nota oficial, o time onde o jogador atua, o Sada Cruzeiro, lamentou o comportamento do jogador e alertou o seu staff, atletas e comissão técnica sobre a importância da responsabilidade no uso das mídias digitais. O pessoal não aprende, né? É incrível. Dados do Instituto Verificador de Comunicação mostram uma queda de 16% em 2022 na circulação dos jornais impressos aqui no Brasil. Interessante isso aí. Vamos acompanhar. 15 dos principais jornais brasileiros registraram queda de 16,1% em média na circulação em 2022. A tiragem média diária somada dessas publicações terminou o ano passado em 394.130 exemplares. A soma dos exemplares impressos de 2022 equivale a apenas 46,7% do total de quatro anos atrás, quando a tiragem chegava a 843.231. A maior queda foi da publicação mineira Super Notícia, que mudou a frequência de circulação em abril de 2022. O jornal, que era diário, passou a circular somente às cestas. Sua circulação caiu de 66.665 exemplares até março para 48.215, queda de 27,7% no final de 2022. Já entre os veículos de circulação diária, os maiores recuos foram da Folha de São Paulo, menos 27,4%, o Popular de Goiânia, menos 26%, e o Tempo de Minas Gerais, menos 17,5%. A Folha, que chegou a 175.440 exemplares diários em média, em 2015, despencou para 48.084. A retração foi de 72,6% em sete anos. O Globo e o Estado de São Paulo, respectivamente, possuem hoje as maiores tiragens, com cerca de 60 mil exemplares cada. Até as bancas de jornal estão desaparecendo, né? Recebido com fervor, o Papa Francisco desembarcou nesta terça-feira na capital da República Democrática do Congo. O pontífice iniciou sua quinta viagem ao continente africano, que também levará ao Sudão do Sul. O Papa Francisco desembarcou nesta terça-feira na República Democrática do Congo para uma visita de quatro dias ao país, primeira etapa de sua quinta viagem ao continente africano. Em uma cadeira de rodas, o pontífice foi recebido por autoridades do Aeroporto Internacional da capital, Kinshasa. A viagem estava prevista inicialmente para acontecer em julho do ano passado, mas foi adiada devido às dores no joelho de Francisco e por problemas de segurança em Goma, nordeste do país, etapa da viagem que foi cancelada. Do lado de fora do aeroporto, uma multidão se reuniu para aguardar o Santo Padre. Temos fé nesta visita do Papa ao nosso país. O Papa é um homem de Deus, e se um homem de Deus vem especialmente do Vaticano para Kinshasa, sabemos que ele nos trará a paz. Nossas expectativas são de paz. A oração que ele vai oferecer ao Senhor, que esta oração contribua para que os congoleses tenham paz. Francisco deixou o aeroporto num carro aberto, de onde pôde saudar os congoleses. Na sexta-feira, o Papa viaja para Juba, capital do Sudão do Sul, o país mais jovem do mundo e um dos mais pobres do planeta, onde deve permanecer até 5 de fevereiro. E depois do intervalo, você acompanha Air Porco, presidente do Palmeiras, compra jato de 280 milhões de reais para transportar a delegação ao Viverde. É daqui a pouquinho aqui no RB Notícias. É daqui a pouquinho aqui no RB Notícias. É daqui a pouquinho aqui no RB Notícias.